Vamos continuar em Joinville, porque houve uma grande operação policial na região. Agora, quem traz a informação sobre esta operação policial que ocorreu em Joinville é a Fabiane Pazza. Vamos ver? A investigação começou no início do ano e apontou que os crimes eram comandados por uma dupla de policiais militares cariocas. Nesta quinta-feira, a operação, denominada Segurança, resultou em buscas e prisões em pelo menos quatro estados, incluindo Santa Catarina. Em Joinville, a operação se concentrou na zona leste da cidade. Duas casas foram alvos de mandados de busca e apreensão. Seriam residências de caixeiros, especialistas no arrombamento de caixas eletrônicos. Segundo a investigação da Polícia Federal, os bandidos catarinenses eram recrutados e atuavam como professores do crime, porque repassavam a outros criminosos as suas técnicas de como violar os equipamentos. Nos endereços, no bairro Aventureiro, foram apreendidos objetos que podem ter sido utilizados no arrombamento dos caixas, uma peça de roupa identificada em imagens de um furto e um radiocomunicador. O material já foi encaminhado para o Rio de Janeiro. Em uma operação distinta, a polícia civil prendeu um suposto caixeiro na região norte. O endereço da prisão não foi divulgado, mas na casa de Lauri Francisco Figueiredo, foram encontrados celulares, dinheiro e cilindros de oxigênio usados em maçaricos. O homem é suspeito de explodir caixas eletrônicos em São Paulo e no Paraná. Infelizmente, Joinville apresenta um número elevado de pessoas que são envolvidas com furtos e arrombamentos de caixa eletrônico, apesar do intenso combate e as intensas investigações que são realizadas. Friso que a ação da polícia civil, tanto da polícia civil de São Paulo quanto da polícia civil da DIC e Joinville, não teve nenhuma relação com a operação da Polícia Federal. Nós desencadeamos uma ação autônoma, onde foi efetiva e a prisão foi cumprida. Sim, é isso aí? Sim. Sim.